E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Michael Melo, estudo aqui nos Estados Unidos Mas peraí, toda vez eu falo isso, né? Então preste atenção, você com seus próprios olhos, onde é que eu estudo? Pois é, galera, exatamente, estudo aqui nessa universidade linda, linda, linda Já faz dois anos, eu sempre falo isso, mas tenho que reforçar Porque tem sempre gente nova chegando aqui no canal Toda vez eu falo a mesma coisa Eu decidi começar esse vídeo aqui um pouquinho diferente Mostrando pra vocês, mais ou menos aqui, como é um dia na minha universidade, beleza? E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir uma chance pra vocês Se você não me conhece, é porque você não é inscrito no canal Então se inscreve no canal, tá aí embaixo, botãozinho vermelho, fácil, fácil, fácil E deixa o like, porque isso me ajuda muito Eu sei que vocês estão gostando do vídeo, beleza? E antes de começar esse vídeo aqui, eu tenho que conversar um negócio sério aqui com vocês Na última semana eu não postei vídeo, é verdade Por diversos motivos, tá tendo prova aqui na universidade Porque também eu adoeci, eu fiquei doente um tempo, eu fiquei com febre e tal Não sei o que, mas agora eu tô melhorando Mas todo mundo que me acompanha no Instagram Sabe que eu tava sempre postando story lá Sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos, mostrando tudo Quando eu não tava postando vídeo, eu tava botando stories, entendeu? Inclusive lá, muita gente tá perguntando Como é que tá o meu dedo, ó Tá aqui, galerinha, tá aqui, ó Tá aqui, dá pra ver a cicatriz aí Mas tá top, eu já consigo até mexer um pouquinho Um pouquinho não, já tô conseguindo até mexer, vai Mas é isso aí, eu tô querendo voltar com os vídeos aqui nesse canal Consegui uma camerazinha aqui nova No departamento de fotografia aqui da universidade Vai melhorar muito a qualidade dos vídeos Peguei um microfone também Não sei se tá com vento, porque isso é só um teste Mas é isso aí, galera Como você viu pelo título, a gente vai conhecer um negócio aqui Que, meu amigo, vai dar o que falar, viu? Presta atenção nisso aqui Como eu falei em uns vídeos atrás Essa aí é a torre da faculdade Tipo, é o prédio mais alto da cidade Simplesmente Porque eu já falei também, né? A cidade não é tão grande assim Só tem 75 mil habitantes Não tem muito prédio, nem muita coisa Mas eu vou dizer pra vocês Eu fui lá uma vez Eu não vou mentir, eu fui lá uma vez E quando você chega no topo Além de ser uma vista linda de tudo isso aqui É muito mais alto do que parece, sério E é isso aí, galera Espero que você goste desse vídeo Se gostar, já deixa o like aqui Porque eu sei que você vai gostar Se não gostar, também deixa o like, beleza? Se inscreve no canal Nós estamos chegando aí na marca de 100 mil inscritos E agora eu quero voltar com vídeo toda semana Se pá, dois Se tiver boa semana eu posto até três vídeos, beleza? Então eu chego de falar besteira E vamos simbora conhecer essa torre maravilhosa Eu mal cheguei aqui na torre Já tô vendo umas coisas aqui um pouquinho, um pouquinho diferentes Olha só Já tem uma menina ali, ó Tomando um banhozinho de sol dela, ó Desce daí, minha filha É um pouco perigoso Essa aí não tem noção da vida, hein? Essa aí, meu filho Hum, tá complicado Bom, galera Já chegando aqui na entrada Olha só o tamanho disso, mano É muito alto, sério Mal posso esperar pra chegar lá em cima Mas olha o tamanho desse Tem uma galera ali me olhando também Caramba, tudo Olha, olha essa entrada, mano De vidro, olha Deve ser um pouquinho forte Você nem pode filmar aqui Mas nós vai, nós vai, nós vai Mas é doido Já começa aqui, ó Caramba Como eu dizia pra vocês Essa torre aqui Esse prédio, né? Como vocês quiserem chamar Foi inaugurada esse ano Então tá tudo novo Tudo cheiroso ainda A gente só cheira de novo Toda vez que eu venho aqui Eu me encanto Aqui no começo já tem um globo gigante E eu vou mostrar pra vocês onde é que eu moro, ó João Pessoa No extremo das Américas Tá ligado? Se esse prédio tá alto assim Nós temos que subir, não é mesmo? Então já tem um grande dilema aqui Ou a gente vai de elevador Tem dois elevadores Ou a gente vai de escada Lá pra cima Como eu tenho uma noçãozinha já De como é aqui Vou mostrar um negócio Muito interessante pra vocês Olha só o elevador Ele não tem tipo um botão Que a gente geralmente aperta assim e tal A gente tem que dizer O andar que a gente quer ir Tá ligado? Doideira, mano Vamos pro... Vamos pro... Vamos pro set Meu Deus, ele manda até ir pro elevador Elevador A e elevador B Então vamos lá pro elevador B, né? Você tá mandando Mas vai, cara Não vou desobelhecer ninguém Eu tô aqui no elevador Sim, aí você vai ficar ali no set E como é que vai ser? Acho que eu tô sendo trollado, hein? O elevador não quer vir? Vai! Tá vindo ali, ó Meu Deus, meu elevador não tem botão Se a pessoa ficar presa aqui dentro Meu Deus, deve ser terrível Que é tudo de vidro E se a pessoa ficar aqui dentro? Tamo chegando Vamos subindo, vamos subindo Vamos subindo Bem, já tamo aqui no andar Sétimo Que é o andar de aula, provavelmente, né? Vamos ver Caramba Tá lotada essa aula aqui, hein? Tá lotada Vamos ter um dia de professor Hum Oi, alunos Tudo bem? Vamos aprender uma coisa muito importante Eeeeeee Se inscreve, se inscreve, se inscreve E é isso aí, galera Cada andar aqui é uma aula Tipo uma sala de aula Imagina você ter aula nessa vista aqui Era isso que eu queria mostrar, né? Mas vamos ver aqui Olha só essa tecnologia Cada professor pode acessar uma parada dessa Eu aperto aqui o botão pra subir Eita, caramba Você é um aluno aqui e tal De boa, né? Tô assistindo a aula Quadrinho ali Agora me diz Como é que uma pessoa Pode se concentrar numa aula Tendo essa vista aqui Velho Já pensou? Não, 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 não Você já pensou na sua vida Você tá numa sala de aula Olhando pra isso aqui Dá pra ver a universidade inteira, velho E detalhe Isso aqui é só o terceiro andar, né? Terceiro não Sétimo andar Esse é só o sétimo andar Então vamos subir Eu vou de escada Porque a gente tem que malhar as perninhas, né? Até pela escada A gente tem essa vista aqui Sério Parabéns Parabéns, viu? Parabéns pra essa faculdade Deus, muito obrigado Pela oportunidade de estudar aqui Obrigado, cara Muito obrigado Eu nunca imaginei estar aqui na minha vida Eu sei que tudo acontece com um propósito Então Se você tem um sonho de estudar nos Estados Unidos Pode estar mesmo aqui na Liberty Vem cá comigo Não desista dos seus sonhos Porque você consegue, beleza? Aqui já tem outra sala No oitavo andar Vamos ver se dá pra entrar Essa aqui não dá pra entrar Por quê? Conference É tipo É uma sala de reunião Pra pessoas importantes Tem o mesmo esquema ali Das cortinas Então vamos subir mais Vamos subir mais Eu não sei quantos andares Esse prédio tem Mas nós vamos até o topo Porque não é topo Opa, aqui ó Tamo no nono andar já Eu tô cansado Também fechado Porque não sei porquê Não devia estar fechado É uma classroom Devia estar aberto Como a gente tá no nono Vamos pro 11 de elevador Galera, quanto mais a gente solta Parece que o ar vai acabando E eu tô cansado Sério Vou até descansar um pouquinho aqui Na elevador Meu Deus Vou sair daqui Porque eu não quero ficar preso Não tem botões É, eu sou um retardado Né? Porque eu vim pro décimo Só pra subir de escada Tamo aqui no 12 Mais sala de aula E aqui atrás galera Eu já mostrei um pouco pra vocês Ali tem um estacionamento Meu Deus Você não sabe o susto que eu tive agora Eu percebi que eu tava filmando E esqueci de olhar simplesmente Pra isso aqui ó Olha o tamanho disso aqui mano Caramba Você já pensou se eu solto a câmera aqui? Não ia ser legal Porque a câmera não é minha Eu ia ter que pagar mais de 500 dólares Né? Pra universidade E olha aqui ó Dentro da escada também Vai até lá embaixo guys Não é perigoso Porque tipo Tem um corrimão ó É alto aqui Do tamanho do meu ombro Praticamente Brincadeira não Mas ó É seguro Só tem que ter cuidado né Pra não deixar cair o celular aqui A dignidade A esperança E todo andar na escada Tem isso aqui ó Eita Eu ia mostrar uma coisinha ali Mas eu vou mostrar Quando tiver lá no topo Beleza Acho que quanto mais sobe Mais fica importante a sala Entendeu? Você não pode entrar Não pode não sei o que Não sei o que lá Mas é assim mesmo Tô cansado Tô cansado Chegamos aqui no 14 Me parece ser um pouco diferente Esse aqui eu ainda não vim Porque até a porta da escada é diferente Esse aqui eu tô explorando agora Banheiro Mais vixe lá de baixo Cada vez que a gente sobe Fica muito alto Vou até beber uma aguinha né E mais banheiro Como assim véi? Literalmente O andar 14 É só pra banheiro Se tem banheiro Vamos ver como é o banheiro Pelo menos né cara Deixa pra lá Tô escutando um barulho aqui Diferente nesse andar Não sei o que é Vamos ver o que é Ah Esse aqui é o quarto Destinado pra tipo Manutenção do elevador Então eu não quero mexer nisso aí Galera Parece que aqui Piso já começa a ficar diferente Porque eu acho que ainda tá em construção Esse piso aqui Entendeu? Então eu vou mandar com cuidado aqui Né? Eu não sei se vocês sabem Mas eu tenho um pouquinho De medo de altura Só um pouquinho Só um pouquinho De medo de altura E eu não quero Ter problemas Entendeu? Então se vocês quiserem Ir comigo Meu Deus Meu Deus Tô suando Tô cansado Sério Como eu tava com o dedo quebrado Eu não tava podendo fazer exercício Então Ai meu Deus Cara Eu não consigo nem terminar De falar uma frase Já tem resquícios aqui De alguma coisa diferente Esse andar aqui Eu acho que não tá completo Galera Pelo visto Chegamos 16º andar Que é o último andar da torre Olha aqui ó Have a great day Thank you É que seja gentil né Eu apresento pra vocês agora O último andar Dessa torre maravilhosa Pois é galera Tô no último andar aqui da torre I'm sorry Tô no último andar aqui da torre E tipo velho Sério Olha essa vista mano Todos os edifícios aqui da universidade O prédio enorme que eu falei De aula pra vocês tá ali Ali onde a gente tem jogo de basquete Jogo de vôlei E aquilo ali são os quartos Olha Aquilo ali é um prédio que eu morava antes Hoje moro naquele ali Aquele grande ali Tô pensando até em fazer um negócio aqui E tal Tipo pulando de paraquedas Tá mãe Mãe vou fazer beleza Você deixa eu fazer Que eu faço Dá pra eu passar por aqui Nessa brechinha De paraquedas É caixa Entendeu Brincadeira galera Não vou pular de coisa nenhuma Não sou paraquedista né Aqui é o lugar mais bonito Que eu gosto de mostrar Porque é o local mais alto Mas calma calma galera Eu mostrei pra vocês de dia Entendeu De dia Se vocês quiserem Eu posso voltar aqui de noite Trazer outro vídeo mostrando aqui de noite Não como o tema específico do vlog Mas mostrar aqui de noite pra vocês Eu acho que vocês vão gostar muito E tem umas coisas ainda lá embaixo Que eu quero mostrar pra vocês Mas eu não vou mostrar nesse aqui não Vou deixar surpresa beleza Eu acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse prédio enorme 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 E é o prédio mais alto da minha cidade Entendeu Espero que tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like Na verdade se você não quer me ouvir Escuta outra pessoa Vai ter muito vídeo vindo por aí Essa semana eu vou tentar postar muito vídeo Porque eu tava devendo isso pra vocês Beleza O vídeo não foi tão longo Como vocês estão acostumados Mas fica aí Tamo junto Se inscreve no canal Deixa aquele like Me segue no Instagram E até o novo galera Valeu E até o novo E até o novo